Então, bebê, essa minha filha aqui tá aí, que você tá vendo? Sim. Ela com três meses... Pimentel, se você puder pegar o Bruno um pouquinho aqui... Oh, pô lá, hoje ela tá com 26 anos. Ela tinha três meses na época, isso serve por... Hoje eu dei um treinamento numa empresa e tem um jovem lá que a filhinha dele tinha quatro meses, o outro tinha um ano. E aí quando eu sei que a pessoa tem esse tipo, tem essas... Pode ocorrer essas situações dentro de casa, a gente acaba dando mais uma ênfase. Então ela, com três meses, ela ainda amamentava. Minha esposa amamentava ela e ela veio assim gasgar. Porque ocorre muito o quê? Às vezes a mãe tá amamentando, sai uma quantidade de leite maior do que a pessoa consegue ingerir. O bebê consegue ingerir, na realidade. E ela tava com uma secreção muito forte. E nessa hora, eu já tinha, acho que eu tinha dois anos, isso foi em 96, eu fiz o curso em 94, eu tinha dois anos que eu tinha feito o curso de resgate. E quando eu fiz o curso de resgate, eu ainda não era bombeiro. Mas eu quis fazer porque eu gostava da área e eu sei que isso eu podia levar pra minha casa. E aí ela se engasgou e nós fizemos o... Minha mulher entrou em desespero, ela começou a ficar roxa, mole. E aí entrou em desespero, eu entrei com a manobra, desobstrução de vias aéreas, fiz a manobra, não deu resultado. Por último, eu fui, peguei a minha boca, coloquei, entre, que eu vou fazer aqui posteriormente, entre o nariz e a boca da vítima e aspirei. Aspirei. Aí ela voltou, começou a chorar. Então, no engasgamento, o bebê começou a chorar. Meu, não precisa chorar. De graças a Deus. Que se ele chorou, ele voltou à normalidade. E aí ela começou a chorar. E até um tempo atrás ela perguntava se eu tinha engolido ou se eu tinha cuspido. Até hoje, eu não sei se eu engoli ou se eu cuspi, mas ela tá aí. Pimentel, você aumenta o microfone pra gente. Beleza. A gente vai pegar o bebê. Deixa eu tirar aqui a chubetinha dela, que ela tá mamando, né? Vou pegar o bebê nessa posição aqui. Isso. Beleza. E vou colocar ela nessa condição aqui. Não dá pra me levantar, não. Não, seria melhor. É que é feio, é que é feio. Acho que é melhor. Pelo que apareça só o bebê é o mais importante, né? Pode ficar. Isso, isso. Porque ele tem que ficar nessa posição aqui. Eu devo segurar o rostinho dele aqui, o bebê. Se engasgou. Eu vou pegar a minha mão e dar cinco palmadinhas nas costas do bebê. Uma, duas, três, quatro, cinco. A hora que eu der as cinco palmadinhas, eu vou segurar o bebê e girar ele pra cima, fazendo o que nós chamamos de uma busca visual. Pra ver se ele for um pouquinho maior, se não é um brinquedo, se não é uma peça, se não é uma moada. E vou fazer uma busca visual rapidamente. A hora que eu fizer a busca visual e se eu identificar esse corpo estranho, eu vou pegar o meu dedo, colocar pelo canto da bochecha, fazer um ganchinho e puxar esse corpo estranho. Se eu não observar o corpo estranho, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar entre os mamilos do bebê e fazer cinco compressões. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco compressões, o bebê não retornou, eu reinicio o procedimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Girei, busca visual, não encontrei nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Reinicio o procedimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu voltar e eu não ver nada, e se eu perceber que foi por meio líquido, o que que eu vou fazer? Que nem eu fiz na minha filha. Vou pegar a minha boca, envolver a boca e o nariz do bebê e aspirar. O cuidado que nós temos que ter é com a forma como a gente vai aspirar, para não aspirar com muita força, para não machucar o bebezinho aqui. E quando é que eu vou repetir esse procedimento? Enquanto o bebê não retornar, a gente deve insistir. Inclusive, o pessoal que quiser ir no YouTube, tem bases da Polícia Militar. Por isso que eu te falo, a Polícia Militar também é importante. Porque as viaturas, as pessoas que entregam a viatura da Polícia Militar, também são capazes de executar esse procedimento. Tudo bem? Sim. Então esse é um dos procedimentos que a gente faz com o bebê.